Você não conhece o mestre Ventania, cara? Olha só. É isso aí, vamos catar lenha, vamos catar lenha. Receita de chapate com mestre Ventania. Eu falei que ia fazer a comida no fogão, a pilha. Legal, agora está aqui a pilha. Esta pilha de lenha, vamos fazer o nosso chapate no fogão, a pilha. Vanguardista, hein, cozinhando no fogão, a pilha. Olha só o nosso chapate. Coloca a farinha no recipiente. A farinha, opa, olha a farinha. Então agora, um pouquinho de água na farinha de trigo. Aguinha. Aqui, pronto, um pouquinho de água, está bom de água. Um pouquinho de água para que a massa fique mole a massa toda. É um tantinho de água. Você pode calcular que o chapate é calculado. Agora, um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Que porra que faz no sovaco, tá louco? Como assim? Você deve estar zoando. Agora, eu boto muita água, cara. Eu boto muita água. O meu, eu mexo ele na colher, tá ligado? Olha como é que ele fica. O meu fica meio de... Caralho! Puta que pariu. Caiu trigo no... Caiu trigo no meu notebook, viado. Tomar no cu, velho. Ô, lazarento. Aí, limpei. Deixa eu ver. Olha o meu como é que fica aqui, ó. Ele fica meio diferente. Você vai ver como é que fica o dedo. Olha lá. Pra dar o temperinho, né? Não. Não tem isso de salvar a massa nesse sovaco, não. Tá louco? O gosto, tá bom. Agora, vamos mexer a massa. Vamos fazer a massa. O meu, eu boto muita água, assim. Dá pra mexer de boa na colher. Só fazer essa massinha aqui, ó. A massinha aqui já tá pronta. Tá pronta. O meu é de trigo. Só que eu botei milho também. E o tempero que eu coloquei foi... Eu coloquei massa de tomate, tá ligado? Aí ficou meio vermelho. Aqui já tá pronta a massa do chapate. O chapate é extremamente calculado, cara. Você pode calcular e fazer a sua receita própria. Já está preparada o chapate. Agora, vamos acender o fogão a pilha. O chapate vai ser feito aqui na pedra, aqui, ó. Nessa pedrinha daqui de São Tomé. A própria pra fazer chapate. Pedra própria pra fazer chapate, hein? Vem de fábrica. Essa aqui é a massa do chapate. Ela é a ruts. Ela é feita nas pedras, em cima da pedra mesmo, por aí. Mas vai ficar uma delícia, rapaz. Tem que ver. Essas minerais da pedra, pega os nutrientes minerais naturais aqui. É o seguinte, tem muita vitamina. Muita vitamina. Guarde essa informação. Tem muita vitamina no chapate. Vamos começar a assar o chapate. Vamos ver se a pedra já está quente. É isso aí, tudo bem. Bota a mão. Vamos prestar. O chapate é simples. É uma massa de pão. Uma massa de trigo. Como se fosse um biscoito, né? E podemos colocar qualquer coisa que quiser nele. O que quiser do recheio aí. Pode ser doce, pode ser salgado. Eu gosto de salgado. Pode ser o que ele quiser. Depois eu gosto do doce. Assim, mano. Você viu que o dele, ele colocou direto, né? Mas o dele ali, ele está meio que fritando. O meu eu coloco o trigo assim, ó. Aqui embaixo está cheio de trigo. Porque o meu eu faço no forno. Aí eu boto o trigo pra não grudar. Se você não colocar trigo, você tem que colocar óleo. E óleo não é muito bom, né? Cara de camponesa, como assim? Não fale isso do mestre de ventania. Virando o chapate. Está ficando douradinho, igual uma massa de pizza mesmo. Agora uma cebolinha. Aqui vamos colocar uma cebola. Corta a cebola ao meio. O meu eu também não faço com cebola, não. Agora vamos colocar o recheio no chapate. Vamos fazer um chapate de queijo com cebola. Massaroca aqui. E também uma saladinha de broto de girassol. Bom, aí ó. Vamos colocar agora aqui os ingredientes do chapate. Topzeira total aí. Queimou um pouquinho aqui, mas sempre é bom queimar um pouquinho, né? Sempre é bom queimar um pouquinho. Você queima? Fica gostoso, fica gostoso. Vou fazer dois de chapate e dois de banana. Vamos colocar uma cebolinha. Para dar um toque no chapate de cebola. De queijo com cebola. Carai. Opa, vamos usar um azeitinho aqui em cima aqui. Se tiver um azeite é bom. Que isso, mano? Que nada. Eu queimo também, cara. Aqui, ó. Eu queimo uma erva da boa, cara. Eu queimo uma erva da boa aqui, ó. Orégano. Ah, eu coloquei azeite na massa. O meu eu coloquei azeite na massa. Manguei um azeite ali. Aqui eu tava... Oh, delícia. Mano, tu tem que ver o gosto. Agora, para completar, vamos fazer uma salada de broto de girassol. Para a salada, para fazer uma boa salada, você precisa só dos brotos de girassol. Não tem força para abrir o pote? Como assim, cara? Mano. É o pote que é ruim de abrir, cara. Eu odeio o Roshinoku, mano. Odeio. Peraí, peraí, peraí. Estamos no meio do reaction aqui do chapate. Você tem que ver o chapate, velho. Girassol. O salzinho, se tiver um azeite, o que tiver lá. Se não tiver nada nisso, também só o broto já tá bom. Mistura com o chapate, fica legal. O Másco chegou. Então, já achamos um pé de girassol, já tiramos um tanto de semente dela. Não, mano. Não tem ódio aqui agora, não. A gente tá vendo ventania. Quando você vê ventania, não existe ódio. Calma aí. Segura o ódio aí. Oh, Michael. Oh, Michael. Eu odeio o Roshinoku, mano. Esse anime de suspense do caralho. Não, mano. Não existe ódio aqui enquanto você vê ventania, cara. O ódio deixa de existir. Estamos aqui plantando girassol pra germinar e nós fazermos a salada da semente. Agora, você precisa de um pouquinho de terra. Muito lindo, mestre. E jogar um pouquinho de água em cima pra semente germinar. Só isso. Agora, vamos fazer um toque de mágica aqui pro processo ser rápido. É só você usar o bloqueador de anúncio, cara. E? Não, eu tenho um site, pô. Mandei pra ele aí. Olha lá, pucadabra. Televisão é demais, né? É tudo rápido. Vamos fazer agora uma saladinha de semente de girassol. Vou lavar o girassol. A semente aqui. Dá uma lavadinha pra tirar a terra dela. Dá uma lavadinha legal na semente, no brotinho da... Lava o brotinho. Deixa o brotinho malhado. Prepara, coloca um azeitinho. Se tiver um azeitinho em mão aí, você coloca um azeitinho na semente. Um salzinho, né? Está pronto aqui a salada. Só que hoje eu estou no salada. E broto de girassol. Vamos comer algumas pra ver como é que tá? O que é isso aí, Miká? Como é que você fala isso do mestre Ventania, cara? Meu Deus, mestre Ventania. Se você estiver vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, perdoe esse pobre rapaz. Ele só está brincando. É comer, tá? Gostoso. Uma salada nutritiva. Muitas vitaminas. Muitas vitaminas. Não sei quais, mas tem muita. E é isso aí. Ela pode acompanhar o chapate. Pode acompanhar até o que você quiser comer. Um arrozinho. Saladinha. Um chapate. Ó. Chapate pode acompanhar até outro chapate. Você pode fazer um acompanhamento de chapate com chapate. Ó. Hum. Limpar o trigo da boca. Agora eu volto lá pro vídeo. Acabou. E broto de girassol. O cara decorou o vídeo. Agora vamos dar um toquinho especial aqui. Uma erva natural. Oh. Orega. Eu amo esse cara, na moral. Vamos experimentar agora aqui. Nosso primeiro chapate saindo aqui do foco. Torno. Caralho, tem que cortar no canivete. Toma aqui, o teu primeiro chapate aqui pro câmera nosso aqui. Você viu? Tem que cortar no canivete, mano. Então, na próxima edição, vamos fazer por aqui. Garapa de bambu, chiclete de capim gordura e pizza de pipoca. Pizza de pipoca. Só no culinário é casca grossa que você vê isso. A fome é o melhor tempero. Vendo o caminhão passar. O que é isso, MK? Não, cara. Não, mas a fome é o melhor tempero, né, cara? Ele falou a verdade. Bom, e agora vamos sair do modo react. Ventania, obrigado. Engasguei com o chapate. Bora jogar? Engasguei. É, bora. Bora lá. Ai, tô vivo, tô vivo. O que é que vamos jogar? Nós vamos jogar LOL. Não? LOL? Não é LOL? Só tem que conectar meu celular aqui na live, né? Não é que pelo me garganta, cara. Para, pare com isso. Então, cara, velho. Meu Deus. Tá foda, né, mano? Pior que aquela sensação de pelo na garganta era bom, que você ficava assim, ó. Chamando gato também. Ô, você acredita que eu fui banido da live do tio Orochi, velho? Por quê? Porque eu mandei um Messi lá, velho, no chat dele. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui no meu colar ainda. Tá aí, ó. Tem mais de 500 caracteres. Eu mandei um Messi lá no chat da live dele, eu fui banido. Mas por que ele te baniu? Só porque você mandou um Messi. É. Ele não gosta do Messi? Quem é o ser humano que não gosta do Messi?